Então, assim, só vale a pena fazer mastopexia aquele paciente que realmente não tem como pôr só silicone. Que realmente tem um acesso muito grande de pele. Um acesso muito grande de pele. Aí sim, conversar com a paciente, mas aí só nesses momentos que eu acho que vale a pena. Sim. Indicar essa cirurgia de mastopexia. E gosto muito de falar em consulta, né, pra essas pacientes, é o seguinte. Você sempre pode subir de degrau na complexidade. Então, por exemplo, você pode pôr o seu implante de silicone e ver o resultado. Ah, doutor, não gostei, de fato, não era o que eu esperava. Com o mesmo implante, você pode fazer uma mastopexia em cima dele. Entendi. Ou seja, não é perdido. Exatamente. Nunca dá pra fazer o contrário. Ah, fiz a mastopexia e agora não gostei da cicatriz. E agora? Agora não tem que fazer. Entendi.